para o Internacional cobrar pelo lado direito, já tem pressa Cláudio Vink, movimentou pra Edenilson, tocou com a bola entre os zagueiros, a bola não passou, seria para a jogada do D'Alessandro, tirou a zaga no Veranópolis, o sinal marca nove e quarenta e cinco da noite, zero a zero, o eletrônico confirmou agora, os quarenta e cinco também de bola rolando, vamos acompanhar, subir a bandeira, subir a bandeira não, subir a placa, pra indicar o tempo do acréscimo, o que que deu aí? Dois minutos de acréscimo, vem a bola pela ponta direita, está atacando o D'Alessandro, foi no fundo, levantou, Damião, não há outro, não alcançou, a bola vinha muito em cima, ele subiu, não conseguiu tocar de cabeça, ficou na direita pra Matione, Matione domina, marcado pelo Iago, ganhou no primeiro momento, limpou a jogada e deu um chutão pra meia cancha, mas a bola fez a parábola, fez a curva, saiu pela linha lateral em arremesso manual para o ataque do Inter, rede de farmácia São João, aqui você e a sua família compram bem, cuidar da sua saúde é a nossa missão, vamos chegando agora aos últimos dois minutos, No tempo do acréscimo, a bola tocada pela ponta esquerda, já passamos os 45 no tempo regulamentar, o placar é 0 a 0, primeiro jogo do Inter na temporada de 2017, é a volta do Inter nesta temporada, bola jogada para o lado direito, no meio do campo, parou no pé, quase na cabeça do grande círculo, o jogador Klaus, ele atravessou pelo setor esquerdo, agora para a saída de trás, A bola rompeu o alimento, marcação, foi trombado pelo Wesley, foi derrubado, falta que o árbitro marca, 46 marcou o eletrônico, 1, muito mais de bola rolando no primeiro tempo de 0 a 0, participe da jornada esportiva, A bola rompeu o alimento, é a sua mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp, 993887532, com no máximo 30 segundos de duração, torcida rápida, Baiba Chevrolet, 993887532, vem com a pressa de falta pelo lado direito, Camilo, caiu para a bola, fez o toque, jogou para a ponta esquerda na área, pintou uma jogada de cabeça, atira o Matione, toca para a liga de fundo, chutou no rosto do Matione, esportiu para o Inter, na viga, é, Bernardo, que pode, Bernardo, é, não, porque ele tentava o cruzamento, explodiu na gás,